Oi galera, eu tô aqui pra acompanhar o dia de diva da Marcela, a vencedora da promoção dia de diva da Life, eu fui convidada pra fazer a cobertura especial dessa super transformação em homenagem às mulheres no mês de março e ela foi a grande ganhadora, ela vai passar aqui no Maria Mariá, depois ela vai pra aquele odontológico, a Santa Antonieta, vai se maquiar com a Bianca Araújo e ela vai finalizar o dia no café do lado, a gente vai acompanhar tudo e você é nosso convidado, vamos lá? Começando o dia de diva aqui na Life, uma super promoção em comemoração ao dia da mulher, foi um sorteio muito especial, onde a Marcela foi a grande vencedora, a Marcela vai ter um dia assim, muito gostoso, cheio de cuidados e tratamentos e mimos, vai passar aqui no Salão Maria Mariá, a gente já tá prontinho pra acompanhar todos os procedimentos que ela vai fazer aqui, aí ela vai pra clínica odontológica Santa Antonieta, depois ela vai fazer uma maquiagem com a Bianca Araújo, vai finalizar o dia no café do lado com um jantar maravilhoso. Má, e aí sua expectativa? Ai, eu tô muito feliz, né? Além do dia da mulher, o mês do meu aniversário. Ai, que legal, parabéns! Obrigada, foi um presentão, um sonho de toda mulher, né? Um dia pra se cuidar, pra sair princesa. Nina, quanto que você faz aniversário? Daqui uma semana, dia 21. Ai, 21 eu faço 18, toca aí então, que nós somos piscianas. O meu é a Ares. Ai, você já é a Ares, verdade. Pichariana é fogo. Ah, mas tá ali, tá juntinho, a gente volta do mesmo jeito. Que legal, Marcela, então você tá feliz, por que que você resolveu participar dessa promoção, me conta. Ai, me marcaram lá no Facebook, falei, vai que cola, né? Já pensou que presentão e foi. Olha, gente, as redes sociais, né? Bombando. A live tá com tudo, na internet, na TV, a gente vai registrar todos os seus momentos, tá, Marcela? Desse dia de diva, e a gente vai depois exibir nos nossos canais e na internet também, no nosso blog, certo? Então, ó, boa sorte, aproveita o seu dia, curta, relaxe, fica linda, que a gente vai acompanhando tudo, tá? Então tá bom, obrigada. Ó, Marcela, já começou um procedimento estético aqui com a Tânia, que é especialista em estética. O que que você tá afrontando aí na Marcela, Tânia? Olha, agora a gente tá fazendo um micro peeling de cristal. Antes eu fiz uma esfoliação, limpei bem a pele dela e tô fazendo com o aparelhinho, com o brushing, porque o resultado é bem melhor, ele é mais profundo. O efeito é imediato? Sim, imediato. E o ideal é se fazer sempre, né, Tânia? Pode ser feito uma vez por mês, porque como ele é mais profundo, assim, semanalmente eu não indicaria, né, porque pode agredir a pele também, mas uma vez por mês é um efeito maravilhoso. Ele diminui as rugas, previne as rugas, flacidez da pele, estimula o colágeno, é um tratamento bem interessante pra quem gosta de cuidar da pele. Ficar com a pele perfeita, a gente vai preparar, né? Ficar ótimo, maravilhoso. E o dia de diva da Marcela tá sendo muito especial, passou até pelo fisioterapeuta Felipe Tirola, ainda aqui no Maria Maria. Felipe, o que você vai fazer com ela, assim? Bom, pela avaliação, a Marcela, ela tem uma dor lombar, decorrente da posição que ela fica no trabalho dela, né, que ela é manicura, ela fica muito tempo abaixada. E os procedimentos, eu vou usar a ventosa terapia, pra dar uma aliviada na musculatura da lombar dela e do glúteo também. Depois eu vou fazer um pouco de liberação miofacial com alguns pontos gatilhos que a gente solta, alguns nódulos de tensão que ela tem na musculatura dela, que é um tipo de massagem com terapia manual. E depois eu vou finalizar com a quiropraxia, que é o ajuste vertebral, que às vezes um desalinhamento, assim, da vértebra pode causar alguma dor, alguma irradiação, ou algum músculo que a gente tem encurtado, como no caso dela é o do quadril, isso causa uma dor lombar. O músculo puxa um pouco a vértebra de lado. A Ana tá cuidando mesmo da nossa diva, né? E ela merece, porque ela vai relaxar, vai ter um momento dela aí, né? Aí também na parte da quiropraxia a gente pega o corpo inteiro, no caso ela tem a dor lombar, mas eu fui dos pés à cabeça. Então, dê um ajuste no tornozelo, no joelho, no quadril, nas costas, no pescoço também, que às vezes uma tensão no pescoço dela pode estar puxando o corpo e causando uma dor lombar, entendeu? Então a gente pega toda essa parte do corpo e vai fazer todo esse tratamento global que eu falo, né? Completo. 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 Olha, depois de ela passar por vários profissionais, a nossa maravilhosa Marcela divando aqui no Maria Maria, ela fecha com a maravilhosa Kelly Grigoletto, que fez o gran finale no cabelo dela, né Kelly? É isso aí depois de um dia de princesa, né Marcela? Passou aí por alguns profissionais aqui da nossa equipe e aqui nós fizemos apenas uma hidratação, uma escovinha básica, né? Só pra poder realçar o brilho do cabelo dela, que é um cabelo muito saudável, é um cabelo muito bom. Parece um novo cabelo, né? E ainda ela vai fazer, acho que, design de sobrancelha com o André, que trabalha aqui com a gente também. E aí passou por esse dia especial, espero que ela tenha gostado. E aí Marcela, o que você tá achando de tudo isso? Tô amando, quero mais ir embora. Nossa, você tá sendo mimada aqui, né? Muito, muito. Profissionais excelentes, eu amei, vou voltar com certeza. Nossa, lindo. E o seu salão tá de parabéns. Menina, que grande, né? Tem muito espaço aqui, tem muita gente trabalhando, né? Tem, tem sim. A gente tá com uma equipe bem completa, assim, né? Graças a Deus. Então a gente consegue atender a mulher no que ela precisar. Então, assim, estética, corporal, facial, depilação, os manicures, o fisioterapeuta, né? Que faz a parte de quiropraxia, acupuntura, pilates, nutricionista, enfim. E a equipe, né? De cabelo, maquiagem, design de sobrancelha. Então dá pra cuidar dos pés e da cabeça. Você fica o dia inteiro aqui divando, entendeu? Kelly, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, você é uma fofa. E nossa primeira parada é aqui na clínica odontológica Santa Antonieta, com a doutora Ana Beatriz, que já fez os procedimentos com a nossa ganhadora. No dia de diva, a Marcela, deu tudo certo. Deu, a gente fez uma proflaxia na Marcela, pra deixar o sorriso dela bem limpinho. E ela se saiu bem. Sim. Ela já tem os dentes tão bonitos, né? Os dentes lindos. Só precisava dar proflaxia mesmo, já tem os dentes perfeitos. Bia, quer deixar alguma orientação, alguma recomendação pra nossa ganhadora? A gente recomenda não só pra ela, mas pra todo mundo, né? De seis em seis meses, tá fazendo uma visita no dentista, no seu dentista, ou tá vindo aqui na clínica Santa Antonieta, pra fazer uma avaliação, pra ver como está tudo certo, fazer uma limpeza de rotina, de seis em seis meses, né? Pra ter sempre com a saúde bucal em dia. É o ideal pra estar sempre em dia com a saúde bucal. E no nosso tour, no dia de diva, a Marcela para agora aqui no espaço Bianca Araújo, pra fazer aquele toque final mesmo, daquela maquiagem que a Bianca tá fazendo já, tá preparando a pele. Porque daqui, partiu o café do lado, entendeu? Pra fechar com chave de ouro essa noite, esse dia de diva, essa transformação. Bianca, e aí? O que você vai aprontar na pele dela? Vai deixar ela mais linda? Vou deixar ela mais linda. A gente iniciou pela pele, vou fazer uma maquiagem bem glow, pra ela arrasar nessa noite com o maridão, né? E é isso aí. Que chique, você acha? Mãe de dois filhos nem parece, casada. Linda, linda mesmo. Ela tem uma pele morena, né? Então, não sei, daí você vai ver a maquiagem que fica melhor pra ela. Isso, vou fazer uma pele bem iluminada, pra ficar bem linda. Você faz sempre que você faz maquiagem, Bianca? Faz atualmente dois anos que eu tô nessa área, e eu faço maquiagem e outras áreas de estética, parte de estética, isso. Chique, então, boa maquiagem aí pra vocês. E aí, muito ansiosa pra noite? Especial, que te espera? Sim, quero ficar pronta, mas não quero que acabe. Assim, né? Pra sempre, né, Márcia? Tá uma delícia, tô amando esses mimos. Ai, que gostoso. Olha, desde de manhã, agora já é final de tarde, e daqui a Marcela já vai ficar maravilhosa, mais ainda, com a maquiagem da Bianca. E daqui a gente já segue pro café do lado, e a gente vai acompanhar até esse último momento, onde vai fechar com um jantar especial. A gente vai tá ali. Só dá um oi, tá? A gente não vai atrapalhar, não. Mas depois a gente vai mostrar o final pra vocês. Boa sorte, Marcela. Boa sorte. Boa sorte, Marcela. Boa sorte, Marcela. E aqui estamos no Café do Lado, fechando esse dia de diva muito especial. O jantar já foi realizado aqui pelo casal, Marcela e Ricardo, eles vieram, degustaram o cardápio maravilhoso do café. E estão fechando a noite nesse clima romântico, de muito amor e felicidade. Está maravilhosa, está a diva, Marcela. Obrigada, já estou. Meu dia. Maravilhoso, maravilhoso. Não tenho nossa palavra para descrever. Um dia maravilhoso, uma equipe maravilhosa, todo mundo muito carinhoso comigo, tanto na clínica odontológica, como na Maria Maria, aqui no café. Nossa, e a Carol e o Flávio, nem se fala, né? Essa equipe live é sensacional, né, Flávio, né, Carol? Eles são demais, te acompanharam em todos os lugares, foi um tour, foi uma loucura, um dia corrido, mas valeu a pena, né? Com certeza, muito, valeu muito a pena, não deixa de participar de nenhum sorteio mais. Foi uma ação muito bacana e vem outras aí, viu? É só o começo dessa nova fase da live aqui em Marília. Agora eu quero ouvir o marido, né? O esposo. O que você achou de tudo isso, Ricardo? Eu achei que ela ficou muito linda e ela merece esse dia pra ela. Tô muito feliz por ela. Ai, olha, parabéns, aproveita. Não é sempre, né, que rola esse momento entre vocês dois. Os filhos ficam, né, ali, cuidados por outras pessoas, avó, os amigos, os tios. Então aproveitem o dia de vocês, né? Sim, com certeza. É raro, né? Com dois filhos pequenos, é raro, então a gente tem que aproveitar. Cuidados de tios são amigos e irmãos, né? Tios de coração que também deram essa ajuda pra nós agora, né? Pra finalizar o dia com chave de ouro. Muito bem. Que a noite não termine por aqui, Ricardo. Com certeza. Então aproveitem o restinho da noite que vocês têm e obrigada, tá, por participar da promoção. Parabéns. Ai, curta, você é maravilhosa, por dentro e por fora, viu, Marcela? Maíra, muito obrigada. E a gente encerra aqui o nosso dia de diva. Eu vou me despedindo, agradecendo toda a equipe da Life, o Flávio, a Carol em especial, que me acompanhou, acompanhou a Marcela, ganhadora, durante o dia todo, nessa transformação maravilhosa. Foi um prazer a gente poder fazer a cobertura junto com o programa Maíra Convida. Me convidem nas próximas ações e eu vou aceitar e vai ser um prazer também divulgar as campanhas da Life, nessa nova fase aqui em Marília. Muito legal, sucesso a todos. E eu quero agradecer os parceiros que colaboraram pra esse dia especial junto com a Marcela, transformando essa mulher linda que é. Então, a gente começou lá no Maria Maria, com todos os profissionais, Kelly Grigoleto, que cuidaram muito bem da Marcela. Depois ela foi pra clínica odontológica Santa Antonieta, com a Bia Casari. Aí ela passou pela maquiadora maravilhosa, Bianca Araújo, e terminou a noite aqui no Café do Lado com um jantar completo sensacional. Então, obrigada a todos os parceiros e até a próxima oportunidade. Beijo, gente. Tchau!